Bom dia a todas e a todos. Prazer muito grande participar desse evento da Academia Brasileira de Ciências. Agradecer o convite, Jacó, Luiz, por essa oportunidade. Na verdade, eu não combinei nada com o ministro Campolina, mas muitas das coisas que ele falou fazem parte do meu credo também. A gente fica trocando ideias lá em Brasília, durante a semana, pra discutir coisas que são importantes pro avanço da nossa ciência. Eu vou tratar aqui de aspectos que considero muito importantes na linha do projeto desse simpósio, que é a excelência em raio do Keisha. E, pra isso, vou apresentar algumas considerações a respeito desta questão. Esse é o simpósio para o qual o Luiz me convidou. Tô orgulho de estar aqui. O que eu vou tratar um pouco são os desafios e as perspectivas para universidades brasileiras atingirem esse nível de universidade de classe mundial. De fato, o tema é muito interessante, porque se a gente considera esse conjunto de universidades chamadas de classe mundial, todas elas nesses rankings que têm sido feitos recentemente, nós vamos perceber algumas características. que muitas delas são universidades pequenas ou de tamanho médio, especialmente comparada com as nossas universidades, que são, de um modo geral, muito maiores. Elas dispõem de plena autonomia e de governança, foi uma das palavras que o ministro Campolina utilizou. Tem um sistema robusto de cursos, tanto para graduação como para pós-graduação. robusto é a palavra certa, porque na graduação, por exemplo, também as palavras do ministro, a quantidade de horas de aula é muito pequena comparada com as nossas 40, 35, 40 horas por semana. Tem um foco fundamental na pesquisa, básica e aplicada, que são características dessas universidades. Não há como não considerar que esses componentes fazem parte das características delas. E nós? Eu acrescentei aqui como primeiro grau dos desafios para as nossas universidades se transformarem em universidade de classe mundial. O primeiro dele é a autonomia. E, junto com a autonomia, a governança. O ministro também mencionou com muita propriedade. Mas tem um terceiro componente, que é chamado accountability. As nossas universidades, talvez a gente escolher aí as três universidades paulistas, dispõem algum grau de autonomia, não total. A começar do fato de que, todo ano, tem que o orçamento ser aprovado com autonomia na Câmara em São Paulo. Mas dispõe de alguma autonomia e, consequentemente, alguma governança. Às vezes, até exagero na governança, como ocorreu recentemente na Universidade de São Paulo. Mas nenhuma delas tem a cantabilidade. Nenhum órgão público brasileiro tem a cantabilidade. Nós estamos aqui com vários leitores, diretores de instituição. A CAPES tem bastante autonomia. Tem alguma governança própria. Mas não tem nenhuma cantabilidade. A cantabilidade tem a capacidade de responder pelos seus atos. Aqui reside um dos maiores desafios, que é a interferência externa nas ações das universidades. Os chamados GUS, CGU, TCU, Ministério Público. A UERJ aqui está passando por maus momentos por causa do Ministério Público. A mesma coisa está acontecendo, aconteceu e continua acontecendo com o FRJ. E, na verdade, praticamente não há nenhum reitor que, ao sair do cargo, não tem um processo para responder por coisas como, por exemplo, instalar um posto com luminosidade para um campo, no campo, numa área onde as moças se queixavam de uma área muito escura, fazer aquilo sem licitação. E aí, processo depois que sai da reitoria. De modo que, esse componente, ele é extremamente crítico para as nossas universidades. Os três são muito pobres. Nossas universidades não dispõem disso, na sua grande maioria. E, se tem, ela é muito parcial. As federais não têm autonomia plena de fazer planejamento de médio e longo prazo. E o fato de que não pode fazer planejamento, porque o Brasil também não planeja. O que o ministro Campolino falou aqui é que temos que fazer um planejamento de médio e longo prazo para tudo, sobretudo para as universidades, sobretudo para os ministérios da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e muitos outros ministérios. Isso não é uma cultura no Brasil. Não é governo atual. Isso não existe há muitos anos. Mas, mesmo que tenha autonomia, que tenha algum grau de governança, dificilmente, em curto prazo, vai ter a accountability, todos esses outros itens são fundamentais para a universidade atingir esse nível, a universidade brasileira. Isso vale para todas. Tem que internacionalizar a maneira de ensinar e a pesquisa. Tem que reduzir tremendamente a quantidade de aulas, o ministro falou isso também, e passar para processos mais formativos, com muitas atividades, entre elas, para a oportunidade dos alunos aprenderem por eles mesmos. Adotar um currículo internacional. Estamos longe de ter esse aspecto resolvido, sobretudo na graduação. Oferecer curso em outras línguas, obviamente no inglês e outras línguas. Aplicar colaboração internacional é efetiva. Tem universidade no Brasil que tem mais de 200 acordos de cooperação internacional, mas não executa nada, porque não tem nem sequer o planejamento financeiro para isso. Se os pais podem pagar, meia dúzia de estudantes podem viajar. O Ciência Sem Fronteiras foi um instrumento que está possibilitando essa questão da mobilidade dos estudantes e também dos estados científicos. Escala muito pequena ainda, sobretudo no que respeita à questão dos estados científicos. Atrair estudantes estrangeiros, pesquisadores, o Elis também falou isso. Mas estudante fundamental, senão não há o caráter de internacionalizado. Residência no campus, um dos maiores desafios. Todos nós estudantes do Ciência Sem Fronteiras, não tem mais de 14 horas de aula por semana, moram no campus, convivem com as culturas do mundo inteiro, prendem o lado humanístico da sua formação. Colaboração em publicações científicas. Nós, no Brasil, um dos países que tem menos colaboração em artigos científicos, comparado com os nossos vizinhos. A gente no Chile, especialmente o Chile, mas também o México, a Colômbia, e, obviamente, os países mais desenvolvidos, que cada vez mais colaboram entre si. Nós somos pouco efetivos nisso. Estou falando de 40% para mais, como ocorre com os países da Europa, entre eles e entre eles os Estados Unidos, ou de 25% que é o nosso caso no Brasil. Ou seja, esse é um ponto muito importante. E não há essa... Todos os nossos alunos do Ciência Sem Fronteiras têm a oportunidade de estar em indústria nos países onde eles estão. São alguns dos desafios que fazem parte do esforço, a necessidade do esforço de equacionar esse programa. Por conta disso, nós, na CAPES, estamos propondo, o ministro, ele está aceitando, um programa para financiar dois aspectos que ajudam a internacionalização. Primeiro, é utilizar os nossos melhores cursos de pós-graduação. Muito fácil, vocês vão ver. Segundo, utilizar a experiência do Ciência Sem Fronteiras. Todas as nossas universidades públicas, privadas, confeccionais, etc., tiveram, estão tendo a experiência no Ciência Sem Fronteiras. E, portanto, esse é um elemento importante para a gente verificar daqueles 200 acordos que uma determinada universidade tem, se ele foi bem usado no Ciência Sem Fronteiras, onde a questão principal, que é o financiamento, foi feito, está sendo feito pelo governo. Para isso, nós fizemos um estudo para saber quantas universidades brasileiras poderiam atingir esse, utilizar esses dois mecanismos. E, com isso, estamos montando um projeto que o objetivo é fazer isso. Primeiro, dá uma olhada muito rápida, como é que estamos na pós-graduação. Muito rápido. Então, veja aqui, nós estamos aqui em 2014, quase 3.800 programas, que se desdobram em 5.600 cursos, dois terços mestrado e mestrado profissional, e um terço no doutorado. Isso é importante para a gente saber o tamanho do nosso sistema com vistas a isso. Segundo a avaliação, 1 e 2 são desaprovados, portanto, não constam aqui. O curso com nível 3, nível 4, nível 5. E aqui estão os níveis 6 e 7, que são aqueles que já estão muito mais próximos de um projeto de internacionalização, e muitos deles já têm uma longa experiência e já estão bem situados nessa questão, faltando, talvez, algumas coisas. Isso aqui corresponde a 11% desse total. Também não seria importante ver como estamos na produção científica, continuamos no 13º lugar, mas é importante lembrar que em 2007 a gente era o 18º. Portanto, tem avançado, temos um grande desafio nisso, porque o Plano Nacional de Pós-Graduação, que prevê para 2024, o Brasil entrar entre os 10 aqui. E entrar entre os 10 significa passar Índia, Austrália e Coreia, vocês veem a diferença de números, para ver se isso será um exercício fácil. Não será um exercício fácil, porque o mundo inteiro despertou para essa questão. Então, a Índia, que ficou muitos anos meio que parada, também, ultimamente, nos últimos 10 anos, vem crescendo muito. Temos o outro desafio aqui, que é o fator de impacto, a qualidade. Mas ela não é um desastre tão grande como muita gente fala aqui. Olha, esse é o país que tem o maior impacto crescente. Até o ano passado era oito e pouco, já está em nove e meio. E o Brasil está aqui com três e meio. Portanto, desafio, boa parte disso resulta do fato de que nós temos poucas colaborações internacionais e, ao ter poucas colaborações, tem poucas citações, tendo poucas citações, tem parte do impacto. É um desafio muito grande. Mas, enfim, ele nos ajuda no contexto do que eu vou falar aqui. A primeira coisa que fizemos foi ver quantas universidades estão preparadas para, usando o que tem de melhor, que são os seus cursos 6 e 7, como é que elas se distribuem. Eu fui aqui até a vigésima universidade. Então, vocês veem aqui, a USP é a primeira, somando os 6 e 7, tem 92 cursos nesse nível. E isso corresponde a 22% do Brasil. Depois, o FRJ... Bom, e daí cai. O FRJ, o Unicamp, o Urbis, para em torno de 30, ou seja, já cai três vezes. Depois, vem o Nesp, Santa Catarina, 17, a metade. Depois, o Unifesp, o NB, de Sosa e a PUC do Rio Grande do Sul, a ordem de 11 e 12, e por aí vai. Então, depois, tem mais 24 universidades que, juntas, tem 39 cursos. Juntas, quer dizer, dá mais de um para cada um. Temos cerca de 10 institutos. Aqui, sim, tem grande potencial e muitos já são bastante internacionalizados, como é o caso do IPA, do ITA, do CBPF e outros. Embrapas e outros que estão nessa lista. Bom, ter 92 cursos na USP significa o quê para dentro da USP? Significa que metade dos seus 170 cursos são 6 ou 7. Depois, você vem aqui, o FEJ, 32, a Unicamp, 46, a URBIS, 38, o FMG, 40. Então, esse grupo aqui tem uma proporção muito boa, muito alta, de cursos 6 e 7. Mas, se a gente pegar a USP como um todo, não serão esses 173 cursos, esses são de 3 a 7. Seguramente, a proporção da USP, se internacionalizar, vai cair de novo para metade, ou seja, da ordem de 25%. Então, nós estamos falando que, em média, talvez 20% de cada uma das principais universidades tem um percentual de 20% das suas unidades que podem ser alvo ou já estão atuando no nível internacional, mas que pode ser bastante estimulado. Depois, nós vamos ver que esses índices vão caindo bastante. Há exceções, como a PUC aqui, talvez a Unifesp, que se expandiu recentemente, mas que era bem mais alto que isso. Mas, de fato, isso representa pouco. E, na média, das outras 24 universidades, isso é apenas 4,5%. Bom, comparamos isso com o ranking da Folha, essa é a versão 2012, e o que nós vamos ver é que esses 20 são esses 20. Com algumas pequenas diferenças, em vermelho, por exemplo, a Viçosa, para nós, é décimo, no ranking da Folha, de 2012, vigésimo, mas são, basicamente, os mesmos 20. A maioria, batendo 100%, de um ou dois níveis. Fiz a comparação com a última, o último ranking da Folha, de 2014, e, de novo, são as mesmas 20, agora, com algumas outras discrepâncias, que aparecem aqui, por exemplo, a Unifesp, no oitavo, e aqui ela é décima segunda. Mas, é curioso que aqui houve mudanças. A UFMG trocou de posição com a UFRJ, ficou, subiu um ponto, a UFRJ caiu um, a UFRJ continuou, a Unicamp, a Unicamp, aqui, nossa, aqui é terceira, aqui é quinta, não teve ganho nem perda, que mantiveram as posições, o São Carlos, a Federação Carlos subiu dois pontos, a Unifesp caiu um, enfim, mas, de fato, são, de novo, as mesmas 20. Portanto, o nosso sistema, está bem, claramente, o ranking da Folha, utiliza uma quantidade enorme de outros indicadores, que a avaliação da CAPES não segue 100% isso. Vamos comparar com a produção científica. Eu acho que esse é um dado que vai dizer se isso está correto mesmo. Então, essa aqui é a produção científica em artigo do período 2009-2013 da Thomson Reuters. Então, nós vamos ver aqui a USP, o seu ranking CAPES, USP, UFRJ, etc. E, de novo, nós vamos encontrar que as 20 são as mesmas. Isso aqui representa o grosso da produção científica brasileira. O grosso quer dizer mais de 70%. E, portanto, aqui estão aquelas universidades que, seguramente, podem aspirar a uma perspectiva de internacionalizar setorizadamente, através do que ela tem de melhor, que são os seus cursos de pós-graduação 6 e 7. Nós perguntamos aos cursos 6 e 7, duas perguntas, o que eles acham que é importante para ser realmente internacionalizado nesse estágio. E, segundo, o que nós devemos fazer para atingir esses equipamentos que a gente esperava que alguns iriam caminhar por aí. Como a pós-graduação cobre todas as áreas, inclusive as humanas sociais, esse sistema está bem representado e nós achamos que é possível fazer um forte programa de internacionalizar paulatinamente as suas instituições. Mesmo naqueles casos em que o número de cursos é muito pequeno ainda, vamos ver aqui esse grupo aqui de baixo, obviamente, esses cursos que a UFBA tem, que o Lavras tem, a Fluminense, o Ceará, o São Carlos, o UERJ, são passíveis de serem aquinhoados com os recursos para a sua ampliação da sua capacidade de internacionalizar. O outro componente que nós mencionamos no nosso projeto é a experiência no Centro Sem Fronteiras. Por quê? Porque todas as universidades passaram por isso. O projeto primeira fase prevista 101 mil bolsas, nós já estamos aqui em 86 mil, junto com o CNPq e CAPES. Aqui, anualmente, como nós estamos no, vamos dizer, aqui no steady state do sistema, aqui na volta dos 38 mil, 39 mil bolsistas, e isso é o que ainda está sendo concedido agora por CAPES, CNPq, para fechar 101 mil até o final de 2014. Isso aqui são as modalidades, os tipos de bolsas, graduação sanduíche é que tem mais mesmo, porque foi uma grande aceitação dos estudantes e é aqui que nós estamos tirando muita experiência de como eles estão se saindo nisso. Verificamos que o doutorado sanduíche é o seguinte, que há pouca demanda, isso aqui são só áreas tecnológicas, por doutorado pleno, mesmo porque os engenheiros querem ficar quatro anos lá fora, portanto, aí nós introduzimos o mestrado profissional, sobretudo nos Estados Unidos e está indo muitíssimo bem. E a atração de talentos jovens e pessoal também no nível mais alto, visitantes, etc., está nesse nível que dá a hora de 2 mil. Não é ruim, mas é muito pouco, mas é muito mais do que tínhamos antes do Centro Sem Fronteiras. É esse um ponto a ser ampliado se o projeto for avante. Aqui as bolsas da CAPES, só CAPES. E onde eles estão? Ou melhor, que áreas são essas? Como o Centro Sem Fronteiras é basicamente as áreas tecnológicas, aqui estão as áreas onde temos esse maior número de estudantes. É importante mencionar que as áreas escolhidas foram definidas como prioridade. É uma das coisas raras do Brasil fazer e definir prioridade. Aqui foram definidas e não incluem as ciências humanas e sociais, um pouquinho aqui na indústria criativa apenas. para onde eles estão indo? Isso também ajuda as universidades a decidir quais são seus parceiros internacionais, principalmente Estados Unidos, mas também França, Alemanha, Portugal, Itália e outros países, Canadá, etc. A Universidade de Toronto, Canadá, tem 1.100 alunos do Centro Sem Fronteiras. E, segundo a reitora, são os melhores alunos que eles têm na Universidade de Toronto. A Universidade de Toronto está altíssima no ranking mundial. Isso dá uma demonstração clara de como estão nisso. E onde eles estão? Que instituições são essas? Água, e por aí vai. Tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo. Portanto, se os reitores querem fazer opção de parcerias para a gente financiar tomando a pós-graduação e o Centro Sem Fronteiras como os dois caminhos, já temos agora para onde eles devem escolher suas parcerias. Então, o plano nosso, que não está sendo muito fácil de implementar, não é, ministro? Que é fazer as universidades participar um pouco mais. Porque isso aqui foi feito por chamada de alunos. Não foi chamar a universidade a participar. Mas essa experiência agora permite fazer isso. Nós estamos tentando convencer o governo que esse seria um caminho muito bom para a segunda fase do Sem Sem Fronteiras, que seguramente vai continuar, porque os três principais candidatos já disseram que o programa continuará talvez com algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos. Tanto isso significa que a gente tem um caminho grande. E aí, estágio de empresa? Olha aqui. Só nos Estados Unidos são mais de 340 empresas, que estão algumas delas oferecendo o estágio para os nossos estudantes nas férias, porque nós vamos trazê-los de volta nas férias. a BOEG oferece para 25 melhores estudantes do Sem Sem Fronteiras para passar dois meses e meio lá em Seattle sendo preparados para pôr o DNA dela no nosso estudante. Do ITA, da UFABC, o maior número de estudantes é da UFABC, não, no programa da BOEG. Enfim, estão aí os parceiros, nós não temos isso. Algumas áreas demoraram um pouco para entrar, como a área da saúde, por exemplo, mas agora já estão aqui, a Sanofia, a Baxca, a Anjei, a Baia e outras, e muitas outras. Aqui são só alguns exemplos. Portanto, nós estamos propondo ao Ministério, ao Governo, esse programa que deve, na nossa opinião, facilitar a internacionalização das universidades, setorizadamente, ou seja, através de dois importantes componentes. A pós-graduação, que tem todas as áreas, inclusive as ciências humanas e sociais, e a experiência no programa Ciências Sem Fronteiras, que nós já estamos distribuindo. Os alunos da UFABC foram para que universidades? Então, portanto, esses são os parceiros. Do ITA, foram para onde? Os da USP, para onde é que eles foram? Principalmente, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, etc. Portanto, esse é o nosso projeto, nós achamos que isso pode facilitar muito vencer esses grandes desafios. Muito obrigado. por favor, a conferência, a conferência, foi uma excelente conferência, conferência, muito concreta, muito concreta, muito concreta, que fez, fez, eu acho, um bom contraponto com a palestra do ministro, mais teórica, que foi bem concreta, com possibilidades concretas, que é uma bela combinação. Então, estão abertas as questões, e vocês podem perguntar, podem estar aberto o tempo para perguntas. o nosso chefe de gabinete vai controlar. Não, por favor, assume isso, que ele, sabe fazer melhor do que eu. São Sandoval, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Jorge, interessante a sua apresentação, eu fico feliz em ver a evolução dos cestas e fronteiras, fazendo um breve ressuspecto, a CABES tinha já uma experiência de longa data na cooperação internacional, nós tivemos um programa de enviar engenheiros para a Alemanha e para a França e depois para os Estados Unidos, e esse primeiro programa era um pouco unilateral, como é o Ciências Sem Fronteiras. E eu vejo que agora, nessa segunda etapa, nós estamos buscando uma participação maior das universidades, porque o Ciências Sem Fronteiras, como você comentou, os alunos vão. Claro que na volta eles podem criar um impacto, mas se a instituição não está envolvida, esse impacto não é tão expressivo como poderá ser nessa nova etapa. Então, a minha pergunta era, nesse aspecto, nessa evolução do programa, como será a participação da universidade no intercâmbio dos alunos e haverá fluxo nos dois sentidos também, essa é a ideia? melhor, né? melhor, né? três, por exemplo, o professor Imoto. Bom dia, gostaria também de parabenizar essa apresentação. eu acho que o problema que tem todas as universidades em Latinoamérica é que não tem suficiente recurso financeiro. quando você analisa aí essa lista dos centros de estudos, universidades, etc., o PIB, o GDP de um país dedicado ao problema de ensino, ao problema das universidades é muito alto. Então, eu acho que esse é um problema real. e o Brasil está dentro desse contexto de países latino-americanos. A minha pergunta, modestamente, me gostaria de saber que perspectivas vocês têm de que essa situação tenha uma melhoria daqui na frente. Obrigado. Gerson, cede para a Lígia. Obrigada. Não, talvez uma continuidade à primeira pergunta. Não só tentar perceber que modelos é que a Ciência Sem Fronteiras, vocês que estão a implementar o programa, estão a pensar para que as universidades tenham maior envolvimento, mas ligado a isso a questão da atração de cérebros de cientistas de excelência para o Brasil. Porque vejo que o movimento é bastante grande para fora e vejo que está a crescer mais lentamente em atrair professores visitantes que, se não estou errado, eram um dos objetivos também do Ciência Sem Fronteiras. Então, gostaria de saber como é que vocês veem isso. Muito bom. É verdade, Sandoval, acho que a experiência da CAPES prévia ao Ciência Sem Fronteiras foi fundamental. Senão, o programa não ficava de pé. Veja só, que o CNPq, por exemplo, não tinha nenhuma experiência na área de graduação. e nós já tínhamos o Braftec, já tínhamos o programa com a Alemanha, com os Estados Unidos, vários. Então, eles foram extremamente úteis para a gente poder lidar com essa questão que, como todos viram aí, é a maior, grande maior parte dos estudantes. E, bom, de qualquer forma, essa etapa, acho que serve para todos que comentaram a questão da participação das universidades, foi feita pedindo às universidades para aderirem, primeiro, formalmente, indicarem um coordenador local em cada uma delas, e aí nós fazíamos chamar de estudantes. Esse é que fez com que muitas universidades se sentissem pouco envolvidas. Mas isso também não foi tão generalizado. Várias delas, como a UCE, por exemplo, incorporou o programa, é a que manda mais estudantes, a UCE, o Unicamp, a UFRJ, a UFMG, enfim, aquele ranking que está ali também. E, portanto, elas tiveram alguma participação. A etapa agora, que, na minha opinião, é a opinião do Glaucio também, é que nós deveríamos trabalhar agora com cotas às universidades. Mas isso não está passando no governo. Então, nós estamos buscando outra forma de fazer isso. Uma delas é, ao invés de ter um coordenador geral, ter coordenador por grandes áreas, pelas áreas temáticas. por exemplo, uma ou mais pessoas em cada universidade para ir de engenharia, que possam conversar com o estudante, orientá-los, trabalhar um pouco para eles se inscreverem. De qualquer maneira, eles têm que se inscrever, porque tem um sistema todo apropriado para isso. No caso da graduação, que é onde é mais complicado, a pré-graduação é muito fácil, as pessoas já sabem para onde vai, o orientador indica, enfim. Mas, na graduação, eles sequer sabem para onde vão, eles sabem o país. mas a universidade final é feita em parceria com o nosso parceiro na França, na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. Temos os parceiros que nos ajudam a fazer o placement dos estudantes. Então, mas trabalhar no Brasil seria facilitado se nós tivéssemos mais coordenadores por grande área para o Centro Sem Fronteiras. Isto é como nós achamos que devem operar minimamente no Centro Sem Fronteiras 2. Ainda é possível a gente trabalhar com a ideia das cotas que facilitaria muita coisa. Por exemplo, nós temos tido coisas muito curiosas. Hoje, morreu o décimo aluno no exterior do Centro Sem Fronteiras. Vão várias causas, acidentes, doenças, suicídio, não é? E isso, com a participação mais próxima da universidade, facilitaria muito. Além disso, teria um grande, uma grande vantagem é que a universidade brasileira faria o acordo com aquela estrangeira. E aí, esse acordo, que a CAPES, o CNPq não pode impor como vai ser, vai implicar em dizer que nós queremos também estudantes de vocês aqui. Dupla mão, provavelmente uma proporção menor, mas enfim, e também dupla titulação, uma série de outras, outros ganhos que a universidade, sabendo qual é o seu parceiro nos países, nessas universidades já envolvidas anteriormente, e todas querem continuar, todas, sem menor dúvida, ficaria o papel para a CAPES, o CNPq, do pagamento, da parte financeira, que é o que a universidade não tem para poder aumentar a mobilidade. Ou seja, isso facilitaria muitos aspectos da mobilidade e da escolha dos seus parceiros. então ela seria, teria por um lado o Centro Sem Fronteiras, a experiência que ela teve com seus alunos, esses alunos estão voltando, estão dando, estão discutindo com os reitores, é o caso do Ita, por exemplo, o Pacheco disse que os alunos disseram que não querem mais o sistema do Ita, eles querem um sistema, um menos aula, mais oportunidade de estágio e de tempo para estudar por ele mesmo, como o ministro Campolina falou. E isso está acontecendo em todas elas. De modo que isso teria um grande ganho na questão de uma participação mais intensa da universidade. O cara lhe monta, a questão financeira é uma questão que afeta de fato todos os nossos países. Eu acho que no Brasil teve grandes avanços na questão de financiamento das universidades, da universidade pública, tanto no nível estadual como no nível federal. Eu diria que o maior desafio não é o financiamento, acho que são coisas subjacentes a isso. Eu acho que o ministro Campolina mencionou muito claramente. Como eu disse aqui, a USP tem 50% dos seus cursos de pós-graduação, porque se é curso de pós-graduação, passou na CAPES, porque aqui não há possibilidade de fazer curso sem passar pela CAPES, é avaliado continuamente e isso dá 50% de todos os seus cursos. Mas aqueles 173 cursos da USP devem significar uns 25% do que é o tamanho das unidades da USP. Portanto, nós estamos falando aí que mesmo a USP, que tem mais autonomia, inclusive financeira, que tem mais governança, não tem a accountability, porque ninguém tem, ela não tem mais do que 20, 25% da sua pujança, capaz de ter, atingir essa questão de pensar em ser uma instituição de padrão internacional e subir no ranking, como é a expectativa que a gente tem. Os modelos, Lídia, do sistema do Ciência e Fronteira foi um modelo baseado basicamente no fato de que a área tecnológica no Brasil, é uma área que depende muito de grandes avanços quantitativos. Nossa engenharia é muito boa, se a gente mede o fator de impacto das nossas publicações de engenharia, é muito bom, se a gente mede, mas o quantitativo é baixo. E, portanto, o primeiro enfoque foi nesse sentido. E isto, não sabemos quanto se vai mudar, alguma mudança deve ter, algumas áreas das ciências sociais, por exemplo, podem ser incluídas, e, portanto, isso deve dar um outro foco, não muito grande de mudança no Ciência e Fronteira. Agora, a demanda pela graduação continuará sendo maior do que a pós-graduação. Nós tivemos que introduzir o mestrado profissional porque os engenheiros não querem ficar quatro anos lá fora. E o mestrado profissional foi feito nas melhores instituições americanas, agora estou ampliando para a Inglaterra, para a França e para a Alemanha e Canadá, também o mestrado profissional. Este, sim, o período mais curto, mais mão na massa, mais focado no que talvez seja a grande expectativa de que, na medida em que o Brasil está chegando a um patamar muito alto de doutores nas universidades públicas, vai ter outra demanda. demanda de empregabilidade. E, portanto, esse é um dos focos do Centro de Fronteiras. E, na verdade, está acontecendo, muitos desses estudantes que já voltaram, já concluíram, estão criando empresas, estão criando serviços e também estão buscando um aperfeiçoamento mais alto. Alguns deles voltarão para o doutorado direto nesses países, uma vez que eles foram estudantes de grande sucesso. e, obviamente, a atração de cientistas, ele já faz parte, atualmente, em dois níveis, um mais sênior e outros mais júnior, mas, de qualquer maneira, já pesquisadores, já estabelecidos, já em nível de chegar aqui e dar continuidade. Esses vêm com a expectativa de ficar. e os visitantes, nós temos até prêmio Nobel, né, Gerson, que tem uma expectativa de curta duração, de três meses em cada um dos três anos. De modo que está contemplado e deve ser ampliado também. Agora, eu queria dizer o seguinte, isso aqui não seria muito fácil de fazer se nós não tivéssemos uma outra perspectiva. O ministro Paim e o ministro Campolina estão nos autorizando, a nós, a Academia e o IMPA, o Camacho está aí, de fazer uma organização social para contratar gente saindo do modelo clássico que demora muito nas universidades e que nem sempre acerta muito. Então, isso seria feito por um processo de atração de pessoas do exterior e também brasileiros, naturalmente, para uma coisa mais, imediata, mais rápida, mais eficiente e no modelo de CLT e, portanto, não copiando o modelo que está dando certo nos chamados organizações sociais, da qual o IMPA é um grande exemplo, o Serepen e tantas outras que estão nesse nível. E esse é um caminho que facilitará muito se esse nosso projeto avançar. o projeto teria dois focos, um dentro do Ministério para as federais e um outro dentro da CAPES para todas as instituições e, claramente, também para as federais. Em outras palavras, nós hoje temos, para os cursos 6 e 7, o programa chamado de Excelência na Pós-Graduação, em que o financiamento é direto, com muita flexibilidade, enquanto que os outros, a grande maioria dos cursos, 90%, são o repasse do recurso, não a Bolsa, mas o recurso de grande, de fomento, repassado via universidade. E nós não quisemos quebrar isso porque isso criou uma boa sintonia entre as ações da CAPES e das universidades brasileiras. E isso nós não quisemos contornar, apesar de termos criado esse PROEX já em 2005. O IDEA e IDEA agora é um super PROEX, é um programa muito mais avançado em termos financeiros, porque deve contemplar as demandas que cada um desses cursos esperam que o governo possa fazer para ampliar mais, sobretudo na questão de atração de pessoal do exterior. Muito bem. Mais um ponto, três perguntas. Bom dia. Meu nome é José Alquerque, eu sou do Instituto de Física da UFRJ. A questão que eu gostaria de tocar, foi mencionada tanto pelo ministro Campolina quanto pelo professor Jorge Guimarães, é a da atração de pesquisadores do exterior. E existem dois problemas que nós temos identificado, um vem do fato de que para emprego público existe uma exigência de que o ingresso na carreira seja feito no primeiro nível. Então, isso, nós não temos a possibilidade de fazer o ingresso no nível associado, professor associado, por exemplo. mas o que eu pensaria até ser mais grave do que isso é a questão da língua, do idioma no concurso. Eu vou relatar rapidamente uma experiência que eu tive como diretor do Instituto de Física da UFRJ. É rápido. Tivemos um concurso, o primeiro colocado foi um pesquisador russo. dois dias depois eu recebi um questionamento do Ministério Público quanto a ter sido aprovado um candidato num concurso falando inglês. Eu procurei o procurador da universidade e ele me deu a seguinte resposta, a seguinte orientação. É um concurso para um cargo público, a língua oficial no país é português. Portanto, a sua congregação não pode aceitar isso. E a congregação rejeitou o primeiro lugar e quem foi contratado foi o segundo lugar. O que fazemos? Obrigado. Bem rápido, na mesma linha, Jorge. Eu sou um entusiasta do programa, minhas críticas também, e tocando essa questão especialmente do pesquisador visitante sínio, como você já mencionou, nós temos lá na UFRJ um prêmio Nobel e ele participa do mesmo programa na Coreia. Eu digo que é uma competição injusta, ainda bem que temos aqui as praias, etc. E uma das coisas que o fez também, ele passa seis semanas aqui e seis semanas lá, talvez um pouquinho mais lá, mas ele orienta na pós-graduação aqui na UFRJ, e, mas eu diria que é muito complicado, como ele tem que ir e vir várias vezes, o sistema precisaria ter um pouco mais de flexibilidade para competir com a China, com o Singapura e eu acho, quer dizer, temos lá no nosso INCT, tivemos vários colegas de outros países querendo vir passar um tempo, etc. Eu acho que o Brasil como um todo teria condições de trazer essas pessoas, eu acho que a solução você já falou, eu acho que elas gostariam de ser contratadas, acho que a gente conseguiria um modelo tipo Singapura, mantê-los com um tempo mais longo, não necessariamente prêmios Nobel, mas quase prêmios Nobel. Então, eu acho que estamos perdendo um pouco essa possibilidade de, acho que é uma oportunidade que estamos tendo e está sendo bem aproveitado, mas poderia ser muito melhor aproveitado. E aí, eu vou aproveitar, usando aqui, todo o lado aqui do meu chefe, do secretário, eu acho também a parceria, e já falei isso para o ministro, a parceria com as fundações foi muito pouco utilizada no programa Ciência Sem Fronteira. Não que a gente queira muito a conta, não, mas gostaríamos de participar da forma e principalmente para dar essa flexibilidade necessária, não só em todos os programas, nos BJTs, não em vídeo de alunos para o exterior, etc. Então, é só esse ponto que eu acho que é dentro da sua apresentação, é melhorar um pouco a governança e a contabilidade. Wanderley de Souza, Instituto de Biofísica da UFRJ e IMETRO. Jorge, eu queria comentar aí a tua posição em relação à questão da atração de pessoal do exterior para o Brasil. Não tanto no pesquisador sênior, mas no pesquisador intermediário, porque esse poderá se constituir no maior número. E aí, nós já estamos encontrando dificuldades. A primeira é de que os valores das bolsas, 8 mil, 9 mil reais, são incompatíveis com a vida nascida, 7 mil, com a vida desses pesquisadores de uma cidade como o Rio de Janeiro, onde qualquer apartamento já custa 3, 4 mil de aluguel e tem que fazer seguro médico para a família, se vem com a família, etc. Portanto, isso está inviabilizando, pelo menos no caso da nossa experiência pessoal, todos os nossos contactados ao chegarem desistiram. De modo que já tem vários casos, portanto, é preciso talvez aí uma parceria com as fundações estaduais para entrar com uma outra auxílio no sentido do auxílio moradia. E aquela questão que foi colocada de residências universitárias, porque isso resolveria o problema. O segundo ponto é de que eu estou sentindo de que ainda não está havendo o preparo para receber nem os doutores que foram enviados para fazer o doutorado do exterior, ao regressar, não estão conseguindo bolsas de PDJ Júnior no CNPq. São algumas centenas de casos nos últimos julgamentos em que as pessoas voltam, foram fazer o doutorado com apoio da CAPES, ao regressar não tem bolsa PDJ e como vai ser isso com os inúmeros que estão indo para o exterior e que vão regressar no número crescente. Como está sendo preparado o sistema CNPq CAPES para enfrentar esse ponto? professor Hernando Hernando da USP Jorge, eu vou mudar um pouco de direção e me referir à tua segunda palavra accountability e congratular a CAPES por trazer as universidades para dentro do programa. Agora, eu vou deixar o Pacheco e o Ita de fora porque eles são um exemplo muito particular. No restante de todos os estudantes de graduação que foram e voltaram com enorme sucesso no programa Ciências Sem Fronteiras, o que a universidade ganha é o testemunho pessoal do aluno. Eu não vou contar historinha, mas eu posso contar várias. Não existe uma accountability institucional que pode servir justamente como pressão para a mudança do sistema de ensino dentro dessas universidades. Eu acho que essa accountability é fundamental e eu falo isso a partir de várias experiências pessoais de alunos meus que foram e voltaram e quando no segundo dia de aula estavam revoltadíssimos. Só que o canal de expressão dessa revolta não era institucional, era pessoal. Ficavam zangados comigo e eu sou aposentado, então não mudou nada. No critério de parceria, accountability de experiência vis-à-vis o sistema de ensino, eu acredito que ajudaria a mudar por esse lado dando uma pressão na instituição de mudança. muito obrigado, as perguntas foram ótimas, eu passo a palavra ao Jorge Guimarães, mas pediria, toma liberdade, pedir concisão, porque o Luís já está apontando aqui, está quase na hora, faltam cinco minutos para o coffee break. serei breve, sim, respeito de qualquer coisa, mas todos concordam que quando a gente visita uma instituição estrangeira, desse padrão que estamos discutindo aqui, a primeira coisa que eles falam é, digam, please come to our facilities, aqui nós temos que dizer, please come to our difficulties, você que levantou várias delas, de fato, quer dizer, nós temos que lutar contra muitas, muitas dificuldades, essa questão é a cantabilha, esse negócio de que qualquer procurador acha que ele é que sabe qual é o melhor modelo de concurso para o UFRJ ou para qualquer universidade, e aí, como é que faz? Eu acho que enquanto nós não tivermos aquilo que o ministro Campolina chamou a atenção, nós precisamos de priorizar para a educação no Brasil em todos os níveis, já estamos priorizando na questão financeira, mas falta muita coisa para a gente avançar, ainda bem que está aqui os dois do CNE que lidam com essas dificuldades todo dia, não é, que lidam com essas dificuldades porque são coisas absolutamente impróprias, eu acho que situações como essas elas tendem a ir se resolvendo de alguma maneira, por exemplo, eu acho que se nós fizermos a organização social, não é para fazer para a Bolsa, não, é para contrato, contrato, é uma carreira tipo o CNRS que está sendo discutida e que nós já vimos há muito tempo sugerindo aos nossos ministros que deveríamos fazer isso, como ocorre com as organizações sociais que estão fazendo, o IMPA contrata, agora, você também tem outros mecanismos que, ninguém foi lá proibir o ITA, proibir o IMPA de fazer uma chamada, o IMPA, a Fiocruz, o CNP, acho que o Neto deve fazer o mesmo, faz um anúncio internacional na Science, acordos com o CAPES, começa como estudante, como bolsista e depois passa para o efetivo, tem o concurso, que eu saiba, nunca ninguém foi lá proibir o IMPA de fazer isso, nem o Fiocruz, nós temos acordos com o IMPA, CAPES, IMPA, CAPES, Fiocruz, CAPES, CNP, ITA, CAPES, ITA, não temos nenhum com a universidade, a universidade é muito mais complicada, provavelmente vamos fazer o primeiro com a USP, para fazer um teste da USP atrair 60 pesquisadores, mas a USP vai fazer um contrato conosco, que vai dar as vagas para os concursos e ela vai buscar evitar interferências que são inadequadas, mas quantas universidades podem dizer isso? Quantas das federais podem dizer, nós fazemos isso e nós vamos pôr tantas vagas nas áreas que vocês vão financiar para trazer para nós? Não com bolsa pequena, que as bolsas do Centro Sem Fronteiras para o Centro é muito atrativo, e mesmo para os júnior, mas o que precisa são outras coisas, precisa da residência, precisa de outras facilidades. O INPA está conseguindo, na última chamada teve 110 candidatos para quatro vagas, quatro vagas, e nós aproveitamos os outros que a comissão do INPA aprovou e oferecemos para as universidades. Muitas sequer puderam receber essas pessoas de alto nível, desses 110, acho que uns 10 eram brasileiros, no resto era tudo estrangeiro, portanto, tem mecanismos, mais eles são pobres, precisam enfrentar toda essa questão da... Uma hora, a gente vai ver, vai considerar, o Brasil vai perceber que é impossível você tratar a universidade como se fosse uma fábrica de sapato. Então, acho que isso está dentro desse contexto. é mais ou menos a mesma coisa, Gerson, com a questão da situação ainda precária e que requer maior flexibilidade. Esse é o projeto, nós queremos fazer isso com maior flexibilidade possível. Parceria com as FAPS, realmente, não foi cogitado, mesmo porque o programa foi novo, foi colocado em prática muito repentinamente, não nos números, os números são muito razoáveis, isso não é isso, não é... Também o modelo, as parcerias, também tudo isso, a experiência da CAPS foi muito importante. Mas o fato é que, se vocês olharem, a gente reclama que o Brasil não planeja, a CAPS planeja. Desde a década de 70, nós fazemos planos plurianuais de pós-graduação. Quando eu assumi, tinha 16 anos que não tinha um plano, mas fizemos um, 2005, 2010, 90% das metas foram cumpridas, inclusive na contratação dos doutores formados. Por que o Brasil não perde gente para o exterior? Ou perde muito pouco? Porque nós temos empregabilidade. Agora, no último plano, que 2010, 2011, 2020, não tem uma palavra sobre ciência sem fronteiras. Porque ele foi feito em dezembro de 2010, e o programa foi lançado em meados de 2011. tanto esse é o Brasil. E aí, não deu tempo de você fazer parceria com as FAPS. Mas eu acho uma ideia excelente. Eu acho que temos tido... Hoje, a CAPS tem parceria com todas as fundações estaduais, num modelo que varia de um para um, a três da CAPS para um da fundação, de acordo com a sua força. Um bilhão, um bilhão e meio de reais sendo, um bilhão e meio de reais sendo investido nisso, da parte da CAPS, apenas, numa proporção de dois terços CAPS, na média, um terço FAPS. Portanto, não é difícil, dada o fato de que as FAPS se tornaram grandes parceiros, não apenas da CAPS, mas também do CNPq. A atração de recursos humanos Júnior, Wanderlei, eu acho que, na verdade, eu acho que são poucos. Agora, se o candidato vem, vamos dizer, convidado ou apresentado por curso de pós-graduação, é a CAPS. Se vem pelos pesquisadores, é a CNPq. Como todos sabem, o CNPq teve dificuldades com ciência financeira, eu acho que isso foi um grande erro do sistema, porque era suposto ser dinheiro novo, na CAPS foi dinheiro novo, mas o CNPq, infelizmente, só foi dinheiro novo nos dois primeiros anos. E, com isso, é provável, eu não sei, o Glaucio diria, que estejam surgindo algumas dificuldades lá. Mas, Wanderlei, o ministro já disse, se nós não botarmos 2% do PIB em ciência e tecnologia, esquece. Nenhum país se desenvolveu bem abaixo de 2%. E os que estão se desenvolvendo também. Nós estamos em 1,08%. Fala-se 1,24%, mas não é, já foi, não é mais. hoje é 1,08%. Tem que dobrar. E isso é preciso ser feito. É preciso ser feito. Não há como escapar dessas necessidades. Se você olha o desenvolvimento de todos os países do mundo, é todo mundo, no mínimo, 2% do PIB. E isso tem sido prometido e ninguém cumpriu até hoje. Nenhum governante nos últimos 30 anos cumpriu a meta de chegar próximo dos 2%. E agora está cada vez mais crítico. O Hernan, brilhante como ele é, sempre busca um caminho para nos ajudar a resolver problemas. A gente não tinha pensado que seria muito difícil as universidades incorporarem essa experiência para botar os estudantes que vieram de fora ajudarem a fazer as mudanças que o currículo precisa ser feito. O ministro insistiu muito nisso. Isso é de maior importância. E essa accountability do Programa Ciência Sem Fronteiras para dentro de cada uma universidade tem sido um grande desafio. São poucas, muito poucas, que chamam os alunos e falam o que vocês viram lá, o que nós podemos aproveitar. Muito pouco. Ao contrário disso, os próprios estudantes estão fazendo os seus blogs e as suas formas de comunicação entre colegas discutindo essa questão. É, de novo, um aprendizado que a gente tem que ter, mas eu acho um desperdício que as universidades não estejam usando mais apropriadamente essa experiência. Eu quero agradecer efusivamente o professor Jorge Guimarães, dando sequência à palestra do ministro, que foi curta, mas também excelente. E, sobretudo, nesta palestra do Jorge Guimarães, vários caminhos foram apontados. em particular, a contratação de estrangeiros de alto nível. Eu só vou, me permite complementar um minuto, a questão de concursos, nesses casos, se torna muito mais fácil, porque não precisa ser de imediato o concurso. E, por um tempo, ele vai ser contratado como CLT. Então, não entra nem em conflito com a verdadeira estagnação em que estão as universidades brasileiras no que diz respeito à absorção de estrangeiros. Então, você passa um ano, ele já fala a língua o suficiente, etc, etc. Bom, muito obrigado. Se você quer complementar, por favor, temos um pouquinho de tempo. Porque essa organização social, ela terá um contrato de gestão. Ela vai planejar, dizendo, quantas pessoas nós vamos contratar nos próximos três, quatro anos? Quanto nós vamos precisar para isso? E, se o governo bate o martelo, faz o contrato de gestão, e agora ela pode operar com plena autonomia a maneira como vai exatamente anunciar no exterior aonde temos as vagas e os concursos e realizar os concursos. Porque, cá entre nós, os concursos das universidades, com pouquíssimas exceções, sobretudo nas federais, tem sido, tem deixado muito a desejar na absorção dos melhores quadros. Portanto, temos aí um motivo maior para a gente trabalhar nisso. De pleno acordo. Isso pode ser o começo do fim desse conservadorismo burro das universidades brasileiras. Obrigado. Obrigado.